A CIDADE NO BRASIL Botei que é Niterói, né? Centro, né, Niterói? Galinha da alta e rotação em gás. Até hoje o modelo lá foi só aliviado, né? Chato! A gente vê que o Rio Grande do Veste é 7.28 anos. Acabou tem cheiro de feita, gente. Come a me de Botei! Vamos lá! Como vocês gostam! Tchau, tchau. 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 Obrigado.